A fisioterapia fez ajudar pacientes a recuperar, manter e promover suas condições de saúde. Na UFSC, a graduação em fisioterapia existe desde 2010 no Campo Aradanguá. Ao longo de cinco anos, o curso oferece uma base teórica em saúde, práticas em laboratórios e em projetos junto à população. A gente teve uma preocupação de estruturar o conhecimento para que ele partisse de uma base onde tivesse todo o conhecimento das ciências básicas de saúde, disciplinas como anatomia, patologia, histologia, fisiologia. Depois, eles iam migrando para que esse conhecimento se integrasse com disciplinas teóricas, disciplinas de cardiologia, pediatria, neurologia. Depois, esse conhecimento aplicado a disciplinas intermediárias como a prática. Por fim, esses alunos vão então para o campo de estágio, nessa mesma área, integrando todo esse conhecimento teórico prático com os pacientes já na clínica em atendimento. No começo é um pouco mais tranquilo porque é matérias mais básicas, né? Mas também é mais dificultoso por tu não ter o ritmo, não saber como tem que estudar, sabe? E quando vai avançando o curso, as matérias vão ficando mais puxadas, porque são matérias mais específicas, né? De cada área. E aí o ritmo começa a ser mais puxado, mas daí tu já tem prática, né? De como estudar, o que realmente necessita estudar, o que não necessita. Muitas atividades práticas do curso são feitas nos laboratórios. A gente tem um laboratório específico de neurologia, a gente tem um laboratório de cardio-pneumo, a gente tem um laboratório de recursos terapêuticos. A UFSC fez um investimento aqui no nosso curso, permitindo que a gente abastecesse esses laboratórios. Então, hoje a gente tem esses laboratórios com muitos equipamentos, disponibilizando para todos os alunos. Outra prática relevante são os projetos junto à população. Então, a gente tem aqui os atendimentos na cidade de Araranguá e também na cidade de Arroio do Silva. É porque tem projeto de pesquisa e tem projeto de extensão. De extensão é onde a gente atende mesmo, a gente faz tarefas de prevenção e tarefas de reabilitação. E o de pesquisa é onde a gente faz na área de pesquisa mesmo, a gente coleta no Arroio, é para ver como está a saúde dos idosos. Ter um curso na área da saúde aqui é de extrema importância para desenvolver a região, para dar atendimento à população, que já é carente de muitas coisas, né? E o Sistema Único de Saúde, ele não dá conta do atendimento, da demanda toda que é importante. Então, a universidade consegue contemplar e melhorar as condições de saúde dessas pessoas. É muito gratificante, sabe? Porque dentro da sala de aula a gente vê a teoria. E quando a gente tem que botar em prática é muito difícil, sabe? Porque nas aulas práticas a gente também coloca em prática, só que é com os nossos colegas. E quando chega no projeto que é os próprios pacientes, as próprias pessoas que a gente vai atender, é muito diferente, é muito gratificante, sabe? Ver a evolução deles, ver o apego que eles têm pela gente. É muito bom. Nos últimos semestres do curso, o estudante passa pelo estágio obrigatório. Bom, o nosso curso de fisioterapia aqui em Araranguá dispõe de diferentes campos de estágio, tanto na área de pediatria, geriatria, neurologia, cardiologia, ortotraumato, pneumo, gineco-obstetrícia. Então, os nossos alunos, eles vão desde a unidade básica de saúde, eles vão para uma clínica de fisioterapia, ambulatório, hospitalar, internação e até a nível de UTI, né, do hospital. Quando eu entrei, eu achava que fisioterapia realmente era só reabilitação. Tem área de prevenção, que é antes de ter qualquer disfunção para dar qualidade de vida para as pessoas. Tem área de pesquisa, tem área em saúde coletiva, tem, tipo, fisioterapia abrange muitas, muitas áreas no qual a gente não tem conhecimento. Depois de se formar, existem diversos espaços que o profissional em fisioterapia pode ocupar. Além disso, os alunos podem atuar em hospitais, né, tanto ambulatorial quanto internação. Eles podem atuar em clínicas de fisioterapia, em centros de reabilitação. Eles podem atuar fazendo atendimentos domiciliares, trabalhando na rede do SUS, em diferentes níveis, né, de atuação. E também, né, a carreira acadêmica, que a gente, através da pesquisa, da iniciação científica, também estimula eles a seguir, né, com o mestrado e o doutorado. Tchau, 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 Legenda por Sônia Ruberti